Tá vendo? O que que acontece? É uma calça normalmente que vai aparecer de cintura mais alta, como essa, a perna reta, e lembra que eu falei com vocês que ela é mais ajustada nessa região do quadril e da cintura? Tá vendo? E ela tá usando aí, olha só, o corte da calça, a barra da calça rente ao chão, um pouquinho, no meio do peito do pé, né? E me parece que ela tá com um saltinho, uma sandália de saltinho. Então, fica lindo. E o que que ela fez, né? Vocês podem perceber que ela tem a cintura mais larga, e eu achei uma coisa legal dessa foto, até postei aqui por conta disso. Ela tá usando uma terceira peça que ajuda a dar uma afinada na silhueta. É um cardigan, né? É um conjuntinho de regata e cardigan por cima. O cardigan até não é muito alongado. Mas só de você jogar uma terceira peça por cima, que fique aberta com essa linha vertical que formou aqui na frente do corpo, já tá toda uma sensação de estreitamento da silhueta. Então, legal pra usar com a calça assim, né? Não fica todo o cos à mostra e dá essa ligeira afinada aí que a gente precisa.